O Espírito Santo quando começa a orar por você, ele não erra na oração porque ele já sabe o que Deus quer fazer na tua vida. Porque o próprio Espírito Santo é Deus, é tipo Deus a orar por você. Deus a orar por mim diante de Deus. É Deus! Chega o momento que Deus sente tanta misericórdia de nós. Naquele momento da nossa fraqueza. No momento da maior angústia, se calhar naqueles dias que você vai orar e só consegue chorar, só consegue babar, não consegue falar nada. E Deus diz assim, eu próprio vou descer no teu coração e vou orar por você diante de mim mesmo. Eu vou pedir a mim mesmo por você. Porque o Espírito Santo é Deus. E está a dizer que o Espírito Santo ora por nós por gemidos inexprimíveis. Essa oração, teu Espírito fica infrutífero. Mas eu vou chameir em você. Ai, 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 ai. É Deus a orar por mim diante de Deus. Vou repetir. Há um momento da tua vida que a oração torna-se tão fervorosa. Que na tua fraqueza, você faz a maior oração de sempre. Porque o próprio Deus desce até você e começa a orar por você diante dele mesmo. Não há mistério como esse. Não há homem que possa explicar esse mistério. Não há oração mais fervorosa do que esta. Não há mistério maior na oração do que este. O próprio Deus desce em você.